O lugar certo para estar na moda em campanha é na Ludivan, oferecendo sempre o melhor para seus clientes. Há mais de 25 anos com aquele atendimento especial. Na Ludivan você encontra roupas feminina, masculina, adulto e infanto juvenil, artigos religiosos e presentes, instrumentos musicais, bolsas, relógios e acessórios. Telefone 3532612110, Rua Doutor Brandão, número 23, Centro, Campanha, Minas Gerais. Ludivan, o melhor de uma loja para você. Fogo em caixa de marimbondo termina em prejuízo em residência em campanha. O proprietário teve um cômodo e uma área isolada da casa destruída pelo fogo no bairro São Cristóvão, na cidade da... Vizinhos viram e arrombaram o portão da garagem para o acesso e conseguiram controlar o fogo com baldes com água e mangueiras. Duas cachorros do dono da casa estavam na garagem e saíram sem ferimentos. Nenhum vizinho se feriu. Estamos direto aqui de campanha no bairro São Cristóvão, onde houve um incêndio aos fundos dessa garagem. Aqui no bairro São Cristóvão, em uma residência, né, do proprietário Mozart Borges. Ele estava tentando colocar fogo em uma caixa de marimbondo, segundo ele, e acabou perdendo o controle das chamas, onde se alastrou pelos fundos aqui dessa residência. Então, o fogo acabou se alastrando, pegando fogo em pneus, tintas, é tudo aqui do fundo. Graças a Deus não foi direto para a casa dele, para a residência dele. Ligaram para o corpo de bombeiro e, enquanto isso, os vizinhos ficaram sabendo e correram com baldes de água, mangueiras. Então, teve bastante voluntários apagando as chamas. Então, daqui a pouquinho eu vou tentar falar com ele. Ele está bastante abalado. E também com os bombeiros de Três Corações. O corpo de bombeiros de Três Corações acaba de chegar. Eles estão vistoriando agora a residência e também onde foi incendiado. Então, resumindo. No bairro São Cristóvão, aqui em Campanha, houve incêndio aos fundos de uma residência, ao lado, uma garagem. Aos fundos, o proprietário Mozart Borges, ele é proprietário do bairro do Mozart, né, que é muito conhecido aqui na cidade. Ele acabou atiando fogo, é uma caixa de marimbondo, porém, ele acabou perdendo o controle das chamas. E se alastrou essas chamas, pegando fogo em vários pneus, tintas, vários objetos, né, que ele não usa muito, né, aqui aos fundos. Então, o corpo de bombeiros está aqui, no momento, fazendo a vestoria. E, graças a Deus, aí, os vizinhos, né, que foram heróis, eles conseguiram apagar as chamas, né. Vários pontos das cidades viram fogo, fumaça muito alta. E, daqui a pouquinho, a gente volta. Eu vou estar tentando falar com o sargento do corpo de bombeiro, que está aqui vestoriando, e também com o proprietário da casa. Estamos aqui com o sargento Jorge. Jorge Luiz, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele está aqui no local onde houve o incêndio. E ele vai contar como que vai ficar agora, né, esse estado aqui, esse fundo aqui dessa residência. Boa tarde, tudo bem? É, boa tarde. Hoje, né, como já foi dito, né, o proprietário aqui da residência, ele foi exterminar um enxame de inseto, né, e jogou o papelão e não observou, né, uma sala que ele tem aqui de vários materiais de combustível. E, ao retornar, ele foi avisado pro pessoal que a residência dele estaria pegando fogo. E quem que apagou as chamas, né? É, segundo foi o próprio proprietário, juntamente com a ajuda dos moradores aqui, né, vizinho, que ajudou a debelar esse incêndio aqui, que poderia ser de grande proporção aqui na residência do mesmo aqui. E o que que o corpo de bombeiro vai fazer agora aqui na residência? É, foi feito um rescaldo aqui, né, e nós avaliamos, assim, a estrutura da onde que pegou fogo e nós passamos todas as informações pro proprietário que essa área estaria condenada, ou seja, né, risco eminente de desabar, né, Juntamente com a defesa civil do município de Campanha, foi orientado também a respeito desse perigo eminente agora na estrutura da residência do proprietário aqui. O corpo de bombeiro 193 em Três Corações, ele foi, eles receberam o chamado, que hora mais ou menos? Olha, o horário certo mesmo, assim, não tem como falar pra vocês, que nós estávamos na rua, nós recebemos o chamado que haveria uma residência no município de Campanha que estaria pegando fogo. Já de imediato nós deslocamos do município de Três Corações até o município de Campanha para debelar. Mas nós já chegamos aqui, né, nós tivemos informações com a ajuda dos vizinhos, foi conseguido debelar esse incêndio aqui. E houve algum ferido, não? Não, não, graças a Deus não teve, não, estava só o proprietário, juntamente os vizinhos aqui, nada sofreram de acidente anormal, não. Ô, Sargento Jorge, o que o senhor orienta as pessoas que querem fazer esse tipo de serviço em casa, usando fogo, né, principalmente pra tirar a caixa de marimbondo, que foi o exemplo de hoje? A princípio, o extermínio seria de último caso, porque exterminar inseto é crime ambiental, né, não sei se é de conhecimento do próprio proprietário, é crime ambiental. O corpo de bombeiro orienta a chamar uma pessoa qualificada para fazer a retirada desse enxame de inseto e não o extermínio do enxame de inseto. Pode chamar até os senhores, né? É positivo, né, num caso assim que pode nos acionar lá, que o corpo de bombeiro vem, faz a vistoria e faz a retirada desse enxame de inseto. Agora vai ser interditada a casa ou não? Não, aqui vai ser uma área, é como é uma área isolada, né, nós já orientamos já o proprietário da residência, que vai não permanecer num local que foi, que pegou fogo, né, e provavelmente ele vai entrar com as providências de sanar todas essas irregularidades que foi encontrada agora devido ao incêndio que ele teve aqui na sua residência. E agradecer aos vizinhos também, né, bombeiro, é porque a dificuldade foi maior durante ali as chamas, né? É positivo, é de suma importância a gente ter um contato muito bom com os vizinhos, porque numa hora dessa, assim, numa hora inesperada, né, os vizinhos estão ali para poder ajudar, né? Como nós mesmos já dissemos, né, os vizinhos estão ali para ajudar mesmo, né, numa ocasião dessa aí que ocorreu com o senhor proprietário da residência aqui. Outra coisa, Sargento Luiz, é, Jorge Luiz, é, a Prefeitura, ela tem de obrigação de ter caminhões pipas na cidade para poder estar também dando apoio ao corpo de bombeiros, em caso extremo de fogo, né, em residências, empresas, fábricas, né? Olha, no caso da Prefeitura do município de Campanha, seria de vital importância ter um caminhão pipa. Eu não sei se é obrigatório, né, nós conversamos aqui com o coordenador da Defesa Civil, nós questionamos a respeito se existem caminhões pipas aqui no município, segundo ele, diz que não, mas é de suma importância o município ter um caminhão pipa até a chegada do corpo de bombeiro, porque devido à distância do município de Campanha até Três Corações, né, fica muito difícil a gente chegar aqui e combater a chama. O caminhão é pesado, né? Quantos litros tem um caminhão? Esse caminhão aqui carrega seis mil litros d'água, né, e a distância dificulta muito, porque não pode desenvolver uma velocidade grande que pode até causar um outro acidente. É correto, né, em vez de nós chegarmos aqui, é perigoso a gente nem chegar no local. E a segurança dos bombeiros também, né, que está dentro do caminhão. Isso, isso mesmo, a segurança, nós primamos demais a segurança, né, da GUBM aqui, até a chegada do local do sinistro aqui. Tá certo, então, Sargento Luiz, o Sargento Jorge Luiz agora, ele vai estar fazendo a vistoria, né, fazendo o registro da ocorrência e também orientando o proprietário, né? É, correto, nós já fizemos a vistoria, né, vistoria externa aqui do local onde foi sinistrado, e até mesmo interna da própria residência do proprietário aqui, né, e já foi visto ali que a parte onde pegou o fogo é isolada. Nós orientamos agora o proprietário, né, a reparar todos esses danos que esse incêndio causou à sua residência. Tá certo, então, obrigado, Sargento Jorge Luiz, e mais uma vez, parabéns por estar aqui, né, fazendo essa orientação aos donos aqui da residência, tá? É, nós que agradecemos, né, o apoio até mesmo aqui dos vizinhos e da prefeitura, e volta a lembrar que é de vital importância, né, a gente ter esse bom trabalho, né, que foi desenvolvido hoje aqui através da polícia militar, da prefeitura municipal aqui, e os vizinhos que ajudou o proprietário da residência aqui a debelar esse incêndio aqui da residência dele. Estamos aqui com o Márcio, ele é vizinho, né, do Mozart, onde houve o incêndio, e ele também ajudou a apagar as chamas. Conta como que foi esse incêndio, como que você ficou sabendo? É, o turma estava passando na rua, aí veio um fumaceiro bem preto, né, até a gente estava pensando que era o carro dele que estava queimando. Aí aquele fuminho passou, aí arrombou o portão, para ver o que estava acontecendo, né, aí viu que era a chama que estava pegando no fundo do barracão. Aí todo mundo resolveu ajudar e conseguimos apagar. Tudo balde, mangueiras, tudo? Isso, baldes e mangueiras. E você mora ao lado, próximo? Eu moro aqui, quase próximo aqui, da casa dele. Então você foi um herói também, ajudou tudo a apagar, foi um desespero, como é que foi? Ah, foi bem desesperado. Aí todo mundo estava passando na rua, vindo, parando, ajudando. Aí a turma, com extintor, fazendo o que podia. E muita fumaça, teve que quebrar muro, como que foi? É, teve, pulou no muro do vizinho, e aí o muro que apagou caiu num pedaço, e a turma conseguiu pagar. Aí a polícia chegou, depois o bombeiro? Isso, aí a polícia chegou, e o copo do boia chegou bem depois, mas aí já tinha apagado fogo. Então foi bastante gente, os vizinhos que ajudou? Isso, os vizinhos que ajudou. Tá certo, então obrigado, viu? E parabéns pra ajudar, né? É, todos nós aqui. A Drogaria Princesa faz parte da rede Inova Drogaria. Por isso, possui a mais completa linha de medicamentos éticos, genéricos e similares, dos melhores laboratórios do país. Completa sessão de perfumaria, medição de glicose e muito mais. Cuide de sua saúde com quem tem experiência em cuidar de você. Drogaria Princesa. Rua Doutor Brandão 88A, nos centros de campanha. Ligue 3261 1428 ou 3261 3554.